A Prefeitura de Paraná confirma retorno das aulas presenciais para o dia 13 de setembro. Meus amigos, minhas amigas da TV das redes sociais Serras e Sertões, sejam todos muito bem-vindos. Você que está inscrito no nosso canal, muito obrigado, continue conosco. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Deixa lá a sinetinha ativada para receber todas as nossas notificações. A Prefeitura de Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que as aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental 1 retornarão no dia 13 de setembro. As escolas foram preparadas com a identificação das carteiras e distanciamento de um metro. Estará à disposição álcool em gel, álcool líquido e termômetro. Vivemos tempos de insegurança e todo medo é legítimo. Realmente é uma situação desafiadora em torno da necessidade da reabertura das escolas em todo o Brasil de maneira segura para as crianças, adolescentes e profissionais de educação. Amplificar a responsabilidade de cada um foi a palavra mais adequada para diante da crise, sobretudo com a necessidade da retomada das aulas presenciais neste segundo semestre de 2021, com todos os protocolos de segurança necessários. E, considerando a realidade dos municípios, tudo precisou mudar. Nada mais é como era antes, nem mesmo a forma de cumprimentar nossos colegas. É preciso ter consciência disso para que tudo dê certo. A escola não é só um lugar onde se aprendem matérias como português e matemática. A escola é o primeiro exercício da socialização da criança, um laboratório de vivências e, para muitos, é segurança e alimentação garantida. Desejo êxito na volta às aulas, aos alunos, professores e à administração municipal pelo empenho e vontade na retomada da vida escolar de tantas crianças e adolescentes. Parabéns, Paraná!